O cast do Internacional é puxado na área por Clairton, do Tubarão, de Santa Catarina. Este é pênalti mesmo, o juiz acerta. Fernando Baiano cobra e faz 1 a 0 para o Colorado. Carlos Miguel lança Fabiano, que só consegue marcar na segunda tentativa. Internacional 2, Tubarão que estava invicto, 0.